Olá, boa tarde, sou Luciano Yamani, engenheiro agrônomo e coordenador de desenvolvimento de tomates da Blue Seeds do Brasil. E hoje vamos bater um papo um pouquinho mais específico sobre porta-enxertos, dentre os quais vamos destacar o nosso lançamento comercial que é o porta-enxerto Yamato. Por que usar porta-enxertos? Que justamente é uma dificuldade que grande parte dos produtores de tomate estão enfrentando, principalmente em relação a doenças de solo, a questão de pragas também, nematóides e outras pragas e também estão buscando uma interação. Além da questão de doenças, doenças está se procurando cada vez mais a questão de vigor. Em cima desse tomate comercial a gente já deve ter normalmente algumas características interessantes de tolerâncias e também já um certo vigor. A isso a gente cruza com uma variedade de tomate, normalmente ele é selvagem, uma espécie selvagem, que não é comercial, mas ele traz muitas características em sua genética, como por exemplo a questão da tolerância a bactérias, por exemplo a Raulstone solanaceano e outras bactérias. Aliado a isso, esse cruzamento vai causar o que? Pode causar o efeito vigorizante, o efeito híbrido, ou seja, duas espécies diferentes quando cruzadas, além de tudo eles proporcionam um maior crescimento vegetativo e talvez produtivo também, até isso em relação às linhagens pais. Somado a tudo isso, no momento que a gente enxerta um cavaleiro sobre um cavaleiro vigorizante, a gente vai ter todas essas vantagens. Em relação às tolerâncias, vamos comentar sobre as principais tolerâncias ou resistências do material Yamato. Vamos trabalhar especificamente em questões aí de doenças de solo, tá? Vamos começar em relação ao verticílio, ele tem uma boa tolerância ao verticílio, a raça 1. Em relação ao fusário, é um dos pontos fortes desse material, ele tem fusário raça 1, raça 2 e raça 3, ou seja, essa raça agora é que atualmente está causando grandes problemas na maioria das regiões produtoras, tanto em cultivo protegido como aberto. Além disso, ele possui o fusário crau ou da coroa ou da corona, como se fala na América Central e no México, que é uma espécie de fusário que, apesar oficialmente no Brasil ainda não foi introduzida, é uma doença muito mais ou tão ou mais problemática até que o fusário raça 3, tá? Então, tem já essa grande vantagem. Além disso, nós temos aí a boa tolerância a pragas de solo, especificamente os nematóides de galhas do gênero meloidógeno, tá? Também temos a questão de tolerância ao vírus do mosaico do tabaco ou TMV, tá? Que é muito transmissível, vamos dizer assim, né? Por contato mecânico. Se você não tem essa resistência, o risco de você contaminar a planta com esse vírus é muito grande. Então, ou seja, e a mata ainda mais que é feito o corte, a enxertia desse material na hora de fazer a técnica de enxertia, é uma grande vantagem também. Mas as principais vantagens são a excelente tolerância a raustônia solanacearum, ou popularmente conhecida como a murcha bacteriana, que é a principal doença de solo, cuja bactéria, mesmo uma vez infectada o solo, ela pode ficar aí de 15, 18, até algumas situações, mais de 20 anos presentes no solo. Então, nessas áreas, a menos que você use um material com resistência, torna-se praticamente inviável produção de tomates aí comerciais sem porta-enxertos, tá? Então, é uma grande necessidade do setor produtivo do tomate. Além disso, também temos aí a piranoqueta licopérsico, ou conhecida aí como a podridão das raízes. Ela é de um gênero semelhante à podridão da cebola, porém, ela causa essa podridão no tomate, e a podridão é negra, você puxa na radicela, ela descasca, tá? Isso aí, cada vez mais está ocorrendo cultivos protegidos, está vindo da região sul, está avançando, já temos casos de São Paulo, algumas regiões aí da divisa de Minas, e também em alguns outros estados. E, rapidamente, até mais, o que a gente imaginava é essa doença de solo está avançando, tá? E com esse pacote que eu citei, então, ele é aliado, como eu falei anteriormente, à questão do vigor. E com isso, você consegue obter um excelente conjunto cavaleiro com o Yamato, com o Porter Shirt, tá bom, gente? E fora, existem vários outros manejos, outras dicas, outras particularidades que vamos ver no dia a dia no campo. Mas, mesmo assim, nós da Blue Seed já nos colocamos à disposição de todos vocês, tá? Tendo dúvidas, esclarecimentos, sugestões, comentários, ou mesmo críticas, aí vocês entrem em contato no nosso site, que vai estar escrito aí, anexo, tá? E também, dentro desse site, vai estar os contatos, vai estar também o catálogo de nossos produtos, onde o Yamato está incluído, e com isso, você pode tirar mais dúvidas com o nosso excelente corpo técnico e comercial, da Blue Seeds, ok, gente? Então, era isso que a gente tinha que bater o papo hoje, mas eu fico já de antemão aberto a todos vocês aí, e espero que tenham sucesso na cultura com esse novo produto, que é o Porto Enxerto Yamato. muito obrigado e ótima tarde a todos, um ótimo bom dia ou boa tarde a todos.